Oi gente, tudo bem? Estamos aqui mais num vídeo aqui no nosso canal, show e diversões aí galera! Tudo bem? Hoje gente, eu tô trazendo três top casas, minimalistas, sabe aquelas casas que sempre o menos é mais? Então, tô trazendo aí as ideias também. Então gente, ó, já vamos deixar o like e inscrever aqui no canal, ok? Ok? Então gente, vamos pro vídeo! Então gente, essa aqui é a primeira casa, né? Uma casa minimalista, né? Menor, aqui é a frente dela, entendeu? Olha como que ela é fofa! É uma casa pequena, mas muito gostosa de morar. Como vocês podem ver, é o estilo mais clean, né? O estilo mais limpo, que é o estilo minimalista. E mais funcional. Aqui tem uma bicicleta, ó, eu vou andar nela. Gente, eu tô invisível. Eu tô invisível, olha, tem um fantasma andando aqui. Não, é só eu invisível. Aqui gente, tem uma, tipo, uma área de serviço mesmo, onde você coloca, sei lá, vai as roupas e coloca pra secar. Eu esqueci o nome disso aí, gente, que eu coloco pra secar. Varal, eita! É varal. Aqui tem essa, aqui tem essa varandinha bem gostosa, bem receptiva. Gente, bora pra dentro da casa, né? Vamos pra dentro da casa pra gente ver como que ela é. Ó, olha essa sala aqui, legal, gente. Essa janela bem grande, né? Com bastante entrada aqui de luz. Eu gosto muito. Eu gostei bastante dessa sala. Ela é bem bonita, ó. Ela tem enfeite ali. Aqui nós temos uma cortininha que vai pra cozinha, né? A cozinha, gente, não é americana, né? Dessa casa. Aqui tem uma máquina de lavar a roupa. E lá fora tem um varal. Aquilo ali é o quê? É uma maquininha de fazer pão. Ali é onde o pessoal come, né? Onde almoça. Achei muito bonito, gente. Tem aquela árvore lá de fora. Olha que gostosa essa casa. Bem clean. Essa janela bem grande, né? E tem uma porta que vai ali pra fora na área de serviço. E tem essa pia aqui com contraste marrom e branco. Eu gostei bastante. Tem a geladeira. A geladeira tá vazia. Depois tem que comprar as coisas. Gente, o diferencial dessa casa que eu gostei foi o banheiro. Eu achei o banheiro bem montado. Até em casas maiores o banheiro não tem esses enfeitinhos que nem tem ali. Enfeite de... Pode ser um perfume. Eu achei super bonito, gente. Bem criativo também, ó. O banheiro foi bem pensado. Eu achei bem caprichado. Olha, tem um chuveirinho, né? Lá perto da privada ali tem um pano. Agora aqui, gente, ó. Nós estamos entrando nesse quarto. Eu adorei essas luzes aqui, gente. Lembra aqueles quartos de blogueira, de youtuber, né? Ali tem onde pendura as roupas. Tem um espelho. Tem, lógico, a televisão. Tem aonde... Tem uma cortina ali. E tem uma janela bem bonita ali, né? Com barrado marrom. Um vidro e marrom. Achei esse quarto tão fofo, gente. Tá aí, gente. Ó, a casa ela é pequena. Ela tem um quarto só. Eu tô saindo aqui pra fora, ó. Onde tá a área de serviço. Aqui tem um varal, né? E essa aqui é a primeira casa, né? Minim na lista, né? Aqui tá aí de props dela. Pra vocês copiarem. Pra vocês conhecerem. Ou gravar um vídeo. Tem muita coisa pra fazer aqui. Gostei bastante. Agora eu tô indo pra segunda casa. Minim na lista também. Essa casa aqui, gente, ela tem um estilo mais aconchegante. Eu gostei bastante dela. Ela é bem simples. Eu até achei ela mais simples que a outra. Só que ela tem um jardim que eu amei. Sabe aquele jardim que dá pra gente relaxar? Olha que delícia. Tem essas duas luzes aqui, ó. Que ilumina, né? E tem aquele lugar ali, ó. Que você assenta. É tipo uma varanda. Eu achei tão aconchegante, gente. Eu amei essa varandinha. Agora nós iremos entrar dentro da casa, ó. Tem essa sala que é bem mais simples, assim. Um estilo bem clean, mas muito gostoso. Eu gostei. Bastante, ó. Aqui a gente tem uma parte que dá pra gente almoçar, jantar. E tem aquela máquina de pão. Acho que é máquina de pão, de fazer pão, não sei. Ou de fazer arroz, né? Panela de fazer arroz. Panela elétrica. Alguma coisa. A gente tem uma cozinha. Essa casa aqui, ela é mais simples, mas ela é muito gostosa e muito aconchegante. Tem onde a gente guarda aqui, né? Os talheres. Aqui, gente, a máquina de fazer arroz, a máquina de fazer arroz, gente. A panela de fazer arroz. Eu não sei. Pode ser. Vai dar imaginação, né? Aqui é o quarto, ó. Bem clean também. É um estilo mais funcional mesmo, né? Essa casa aqui. E ela só tem um quarto também. Como vocês... Ó, a desajeitada tacana aqui. E ali, gente, tem uma almofadinha pra você sentar e mexer no computador. Não é uma cadeira. Tem um quadrinho ali, entendeu? Tem uma mesinha. E tem um espelho na frente da mesa, como vocês podem ver. E tem aqui, gente, eu acredito que seja um banheiro, né? Esse banheiro é bem mais simples que aquele que a gente viu da casa anterior. Essa casa aqui, ó. Tô deixando aí, dê pra elas, pra vocês também, se vocês quiserem vir visitar. Eu gostei. Achei ela muito aconchegante, principalmente a parte de fora, né? E aí, vocês gostaram? Eu gostei. A parte de fora, eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. Agora nós vamos pra terceira casa. Aqui, gente, eu cheguei na terceira casa. No estilo mini, minalista também. Né? O estilo bem neutro. Parece de ser dois andares, mas não é não, viu, gente? Ela é alta mesmo. As cores dela, como vocês podem ver, bem neutra, né? Bem nude. Ela tem essa porta espelhada, ali tem uma bicicleta. E tem aquela parte de cima ali que eu gostei. Eu achei muito bonita essa casa aqui, gente. Ela tem essa sala aqui, que é um estilo mais moderno. Muito bonito. Até mais bonito do que a anterior, né? E tem um estilo mais moderno, eu achei. Olha as almofadas. Deu um contraste muito bonito, meio amarronzado. Ali tem aquela parede cinza, gente. Que eu achei que ficou bem bonito. Com aqueles quadros, dois quadros ali de cores, né? Que dão um contraste bonito. Tem uma televisão bem no alto, né? E tem um móvel ali. Como é que chama aqui esses móveis, gente? Eu esqueci. Rack. É rack. Aqui tem um lugar pra gente almoçar. A cozinha, ela é bem funcional mesmo, como vocês podem ver. Ela é bem, bem minimalista mesmo, essa cozinha, né? Como vocês podem ver. Tem uma mesinha pra vocês jantar. Tem a geladeira, o forno ali, né? Então é bem, um estilo bem minimalista mesmo. Aqui, gente, esse quarto eu achei muito bonito. Principalmente aquele quadro grande ali. Achei muito bem bolado. E as duas luminárias ali. Aqui tem a televisão com aquele barrado branco. Eu gostei bastante o guarda-roupa. Digamos, o armário, né? Ele é vermelho. Combinou muito bem com esse quarto aqui. Eu gostei muito. E agora, gente, tem mais duas portas. A gente vai ver pra que servem essas duas portas. Uma é o banheiro, né? Vamos ver o banheiro, gente. Dessa casa. Olha, tem esse barrado verde no chuveiro. Achei legal. Mas eu gostei mais do banheiro daquela outra casa que eu fui. Da primeira, né? Ela tem bastante enfeite. Mas esse banheiro é bonito também. Ali deve ter alguma cortina, né, gente? Vamos sair do banheiro. E tem mais uma porta. Que eu tô curiosa pra saber o que é essa porta. Aqui ainda é o quarto. Não. Aqui é a mesa... Aquela... É a mesa de jantar, né? Aqui, gente, tem um segundo quarto. Muito legal também. Um pouco mais simples, né? Do que o primeiro. Mas também... Essa casa é diferente. Ela tem dois quartos. Tem essa cama aqui. Em verde, né? Com a coxa verde, né? As almofadas, travesseiro verde. Que dá um contraste legal. Tem uma plantinha. Tem televisão. Eu gostei. É um segundo quarto. É diferente. As outras tinham um quarto só. E essa tem dois quartos, gente. Eu adorei essa casa. Gostei de todas, né? Essa eu achei muito bonita também. Aí a cozinha. Um tapete bem grande. O primeiro quarto, né? E essa aqui é a nossa terceira casa, né? Do nosso top 3 de casa mini-minalista. Tá aí, D dessa casa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado também dessa casa. Tá bom? Muito linda, né, gente? Eu adorei. Adorei as três. Então, gente. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar um like aí. Bastante like, gente. Vamos escrever no canal se você ainda não é inscrito. E vamos fazer comentário aí, gente. Tá bom? Beijão! Tchau, tchau. E gente. E aí E aí E aí O que é isso?